boa noite turma notável pepe aqui e hoje eu vou ver que que é isso de mid-season trials 2019 que eu ainda não entendi muito bem do que se trata vou ver se eu consigo mais ou menos entender o que está acontecendo aqui é eu vi alguma coisa o canal do league of legend br colocou um monte de vídeo desses trials aí parece que são casas que a gente tem que escolher o chapéu seletor lado do harry potter lá se representa sua casa grifinória será que vi aqui o nome das casas mas acabei de entrar aqui no lobo já fez atualização é a galera toda aqui ó desconectado aqui pessoal das antigas tem um povo aqui ainda que seguir a gente aqui eles estão jogando mas enfim vamos ver que esse trials aqui ó é passe trials não passe não quero deve ser pago isso aí não pô aí tem o trailer de animação aqui vamos assistir vamos abrir o youtube provavelmente né vamos ver junto aí eu acho que eu já esse já devo ter visto já apareceu pra mim aqui não é sobre quem você é é sobre o que você representa que você representa talvez seja controle estratégico planejando tudo e executando depois o espirito inabalado que nasceu para lutar e nunca só a expressão sem rosto né acho que é parece que eu vi alguma coisa entre a casa uma criação indomável algo que eles nunca viram antes ou talvez quando tudo der errado e você confia apenas na sua própria habilidade os trials chegaram e quando você decidir de que lado está estaremos esperando então escolha sua casa ganhe pontos habilidade de recompensa uma casa vencerá vamos ver eu entendi mais ou menos aí como é que funciona as casas parece que um é você saber jogar em grupo outra você jogar sozinho você gostar de você gosta de carregar os outros aí tem um que você faz meta diferente uma mas meta meio esquisita você vou ver parece que vamos começar aqui no trials vamos ver juntos a bagaça encontre sua casa então tem o conselhos unidos sem rosto e o bando de guerra é que nem eu falei eu não sei muito bem como é que funciona essas coisas aqui mas tem um negócio que não sabe ainda faça o teste vamos fazer o teste para encontrar minha casa boas vindas blá 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 começar vamos lá não poderia viver sem meu minha verdade conhecimento talento esperança esperança né escolha um animal coruja leopardo elefante ou polvo ixi cara e caraca vou ter que vamos ver vamos de coruja vai guerras são vencidas no calor da batalha na sala de planejamento com determinação inabalável sendo imprevisível ah é imprevisível pô é imprevisível é o fator surpresa sabe como é a equipe perfeita nunca desiste perde o foco me diz o que fazer a equipe perfeita nunca me diz o que fazer aí ó pronto ó tô me encaixando em alguma coisa aqui já hein olha o nasão aqui a equipe inimiga está vencendo em todas as frentes o que você faz pense uma estratégia melhor para roubar reúno minha equipe para resistência final vou atrás do meu pentakill como eu sempre faço essa é a exata situação que eu quero depois eu explico ah e agora em ferro bom pentakill eu acho que eu nunca consegui um pentakill eu fiz quadra já o nasus inclusive na penta não foi ah eu reúno minha equipe para resistência né é isso aí qual a sua hora favorita do dia amanhecer dia entardecer noite amanhecer dia entardecer eu estou ou indo trabalhar ou trabalhando ou voltando do trabalho só de noite porque eu estou em casa qual dessas frases é algo que você diria podemos nos reagrupar por favor só confia não estou trolando easy dá para ganhar ah só confia pô confia no malfitão suporte não sou troll não última pergunta vai ó eu quero ser visto como um uma lider altruísta estrategista brilhante coringa imprevisível combatente de elite ah imprevisível cara eu gosto de ser imprevisível é isso aí os sem rosto criativos não convencionais e brincalhões tá me tirando pô me chamou de palhaço é difícil categorizar alguém que se orgulha da criatividade de fazer o inesperado ah vou me juntar pô vou me juntar aos os sem rosto essa vai ser minha casa aí pelo jeito então turma os notáveis aí os notáveis jogadores de lol vamos se unir aí ó vamos de os sem rosto para a gente ganhar fazer essa casa ganhar aí pelo que eu entendi é assim vamos se juntar vai a decisão não pode ser desfeita você tem certeza sim não vou ver as outras porque já viu né fazer tudo de novo não mas o que eu ganhei aqui vamos ver tem alguma vantagem aqui é meia temporada deixa eu ver apareceu um bagulho aqui na coleção ah é ícone né eu ganhei ícone é isso aí ó demorou demorou salvar beleza então vou jogar uma partidinha aqui vocês viram que eu me juntei ao sem rosto aí então faz favor né pessoal vamos também de sem rosto aí falou valeu turma abraço